Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, estamos retomando hoje a nossa Escola Bíblica Semanal e hoje nós daremos início a uma série muito importante sobre calvinismo e arminianismo. E a aula de hoje, na 35ª aula, eu vou fazer uma introdução para que depois o professor Martinez prossiga com essa temática. Ele é um profundo conhecedor e ele vai prosseguir fazendo o estudo comparativo dessas duas doutrinas relacionadas à soteriologia ou relacionadas à doutrina da salvação. Lembrando a todos vocês que o nosso livro base é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer-Piermann. É um livro que eu tenho recomendado para vocês, muito bom. Um livro que você acha com preços muito atrativos, um preço baixo. Você fácil leitura, tá bom? Então nós recomendamos esse meu aqui da Editora Vida. e eu adquiri no Mercado Livre a um preço muito bom, tá bom? Muito bem. Então hoje nós falaremos aqui a respeito do Calvino, do Armínio, né? Jacob e Armínio, o John Calvino. Algumas diferenças básicas dessas duas doutrinas. Algumas reflexões. E na aula seguinte, o professor Martinez já entra direto fazendo o estudo comparativo. Para isso eu vou fazer aqui uma leitura resumida da biografia desses dois personagens, tá? E depois vou colocar aqui o quadro famoso, o quadro conhecido como Tulipe. É um acrônimo que você tem ali os cinco passos ou os cinco pontos de Calvino, que como o Armínio se contrapôs. Então vamos ler aqui comigo essa biografia resumida, tá? Então, biografia resumida de John, ou João, Calvino. A gente vai ler já com a palavra traduzida, obviamente, colocada no nosso, para a portuguesada, digamos assim. Então ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Foi um teólogo, líder religioso e um escritor francês. Então Calvino era francês. Foi o pai dessa doutrina chamada calvinismo. A reforma protestante, né? Ou seja, ele considerou aqui o calvinismo uma reforma protestante, que dentro da reforma, obviamente, que impôs hábitos austeros e puritanos aos seus seguidores e que se espalhou por vários países da Europa Ocidental e que se espalhou pelo mundo e que influencia aí diversas denominações até os dias de hoje. João Calvino nasceu em Noyon, na região da Picardia, no norte da França, em 10 de julho de 1509. Filho do secretário episcopal da cidade, ficou órfão de mãe aos seis anos de idade, sendo confiado aos cuidados de um aristocrata amigo da família. Ainda adolescente, foi enviado para a Universidade de Paris para ir estudar teologia. Em Paris, tomou contato com as ideias de Lutero. Obviamente, conheceu um conteúdo mais aprofundado da reforma. E em 1529, em obediência às ordens do seu pai, Calvino foi para Orleans estudar Direito. Depois de formado, voltou a Paris, abandonou a Igreja Romana e converteu seu protestantismo, iniciando uma fase intensa de colaboração com o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Coppe, quando este afirmou seu apoio às reformas de Martinho Lutero. Perseguido em Paris, onde o protestantismo foi declarado ilegal, Calvino abandonou a França e instalou-se na Basileia, que é na Suíça, onde, em 1536, publicou a sua obra fundamental, Instituição da Religião Cristã, que reunia suas doutrinas protestantes. E a gente tem, eu tenho comigo a biografia de Calvino, você tem as institutas, são vários volumes, existe uma literatura muito rica, muito aprofundada a respeito, tanto da vida dele, quanto das pessoas que vieram depois e que disseminaram o core, o âmago da doutrina calvinista. Vamos ver agora o Armínio. Aqui pronuncia-se Jacob, quando a gente é portuguesa, pode falar Jacob, ou Jacob Armínio. Armínio, que nasceu em Outwater, em Utrecht, ficou órfão, ele era holandês, isso é na Holanda, seu pai era jovem. Seu pai, Herman, o nome também é portuguesado, morreu deixando a sua mulher viúva com crianças pequenas. O pastor Teodoroza Emílius adotou, então, Jacob e o pôs na escola de Utrecht. Contudo, este pastor veio a falecer em 1574, e outro nativo de Aldewater, Rudolf Silenius, levou a estudar em Marburgo, onde Esnelius era professor. A família de Armínio morreu durante o massacre espanhol de Aldewater em 1575, porque havia o domínio espanhol na região dos Países Baixos. Armínio retornou para a Holanda e continuou seus estudos de teologia na Universidade de Leinden, onde permaneceu de 1576 até 1582. Armínio permaneceu estudando em Leinden de 1576 até 1582. Repetir aqui, desculpa, não precisava ter colocado essa frase. Entre seus professores de teologia estavam homens como calvinistas, Lambertus da Niles. É interessante dizer porque o Armínio era reformado, ele era calvinista. O hebraísta Iohannes Drusius Guillaume Fegureus Edwana, ou Iohann, Coleman. Coleman acreditava e ensinava que o alto calvinismo tornava Deus um tirano e carrasco. É o que hoje a gente diz aí um calvinismo recalcitrante, um hiper calvinismo, né? Que também tem aqueles que são de uma linha mais mediana, mais equilibrada. Embora a Universidade de Leiden fosse reformada, ela tinha influências de visões luteranas, zuinglianas e anabatistas, com focos e doutrinas em alguns pontos divergentes do calvinismo. Caspar Colhais, um dos pastores de Leiden, mantinha contra Calvino que as autoridades civis não têm jurisdição em alguns assuntos eclesiásticos, que era errado punir e executar herérgias, e que os luteranos, calvinistas e anabatistas poderiam se unir em torno dos princípios fundamentais. Armínio estudou com dedicação e plantou sementes que começariam a se desenvolver em uma teologia que, posteriormente, competiria com a dominante teologia reformada de João Calvino. O sucesso que ele mostrou em seus estudos motivou o sindicato dos mercadores de Amsterdã a financiar os próximos três anos dos seus estudos. Então, o que é interessante colocar dessa questão, que a gente já percebe aqui, que Calvino tinha uma influência grande no universo político. Então, para Calvino, a religião perpassava a questão da sociedade política. E questões de punições que são citadas aqui. É interessante, quando você lê biografia, como eu li da Madame Guillon, ela, quando foi convidada para ir até Paris, ela ficou com medo, ela ficou receosa, porque, por ser católica romana, estava na fase da reforma ainda, ela havia ouvido falar de Calvino como uma pessoa violenta. Claro que isso é questionável, tem de outras literaturas, mas era a fama que ele detinha contra aqueles que se opunham aos seus ensinamentos. Muito bem. Então, vamos agora para a comparação dos cinco pontos. Essa aqui é uma parte que você precisa saber, você precisa memorizar isso aqui, para entrar depois na sequência das próximas aulas. Vamos ver, então, o T. É Tulipe. O acrônimo é Tulipe. Vamos ver, então, o T. Total Depravate, que é depravação total. O que o Calvino dizia sobre esse T? Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Então, o homem, ele não tem condições, não tem como, por nenhum tipo de atitude do homem, nascer à luz para ele reconhecer Jesus como seu Salvador. É impossível. Então, tudo parte. Daí a palavra, a expressão moner, monergismo. Um lado, a energia. Daí parte, mono, vem de Deus. Todos os atos da salvação só ocorrem pela operação de Deus. Nós somos completamente depravados, não temos nem condições de crer, de exercermos a fé. O que o Armínio veio e se contrapôs a isso? Capacidade humana. Deus colocou o livre-arbítrio para os seres humanos. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Então, está aí os dois pontos. Aqui a colocação é para o aspecto comparativo. Mas, na sequência das aulas, nós iremos aprofundar cada uma dessas doutrinas. É unconditional election, ou seja, a eleição incondicional. O que o Calvino queria dizer com isso? Que não tem condição, não há item condicionante para a eleição. Quem foi eleito por Deus foi eleito, quem não foi eleito por Deus foi escolhido para ser condenado. É isso aí. Não existe, embora você, aí você vai falar, mas e a expiação e a fé e a obra vicária de Cristo? Isso é um outro problema, mas isso viria depois para apenas complementar a eleição. Então, o que ele diz? Deus escolheu dentre todos os seres humanos, decaídos, ou seja, um grande número de pecadores, ele escolheu por graça pura, para salvar, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé neles. Claro, mas ele escolheu alguns, e obviamente os que não foram escolhidos estão sendo o quê? Condenados. Armínio vem e diz o seguinte, Não, a eleição é condicional. Deus elegeu, Deus escolheu a humanidade para restaurar. Paulo, inclusive, fala isso em Efésios, né? Ele predestinou uma igreja para louvor da sua glória, só que pela obra de Cristo mediante a fé. Então, cabe, existe uma condição para a eleição, a condição é a fé. E são dois pontos aí que divergem. Agora, a limited autonomy, que é a expiação limitada. Para Calvino, a expiação, que é o ato da morte na cruz, a crucificação. Nós tivemos uma aula só sobre a expiação. A expiação de Cristo, ela foi limitada, porque ela só funciona para aqueles que eram eleitos. Isso aí é o calvinismo. Isso é o calvinismo. Eles têm lá os seus argumentos, têm os textos bíblicos que justificam a crença. Mas é isso aí. Jesus morreu na cruz para pagar o preço e o resgate apenas dos eleitos. Vem Armínio e diz o seguinte, Não, a expiação é limitada. Eu não posso imaginar que aquele ato da cruz de Cristo não faça efeito em quem, em tese, não é eleito. Cristo morreu por todos os homens, e não somente pelos eleitos. Irresistible grace, graça irresistível, O que significa isso? A graça, ela se torna irresistível para quem é eleito. O que é isso? Quando a pessoa que é eleita, vamos imaginar, lá no livro de Zacarias, capítulo 12, se não me engano, é 12, versículo 1, o profeta fala que Deus coloca o Espírito no homem, coloca o Espírito dentro dele. Então a gente acredita que quando o homem é concebido, Deus sopra o Espírito em nosso corpo. Você pode voltar lá atrás e assistir a aula da antropologia, a questão da tricotomia do ser humano. Então quando Deus coloca o Espírito ali, você já sabe que é um eleito, tem um carimbo. Eleito, não eleito. Eleito, não eleito. Eu estou assim, fazendo uma colocação até simplista, mas é isso. É assim que eles acreditam. Nasceu o fulano, eleito. Nasceu o fulano, eleito. Nasceu o fulano, não eleito. E assim vai. Então, para quem é eleito, essa pessoa que é eleita, quando ela ouve a mensagem, ela já se quebra. Ela já se convence, já aceita a fé e se salva, porque a graça é irresistível. Ela não tem como resistir. Não existe a possibilidade. Claro, se ela é na questão da depravação total, ela não vai ter o livre-arbítrio para escolher, então ela não vai resistir. Ela simplesmente cede e se entrega a Cristo. Vem a Hermínia e diz, não, a graça é irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus dizendo não. Cabe ao homem dizer não ou dizer sim. A gente diz não e sim o tempo todo na vida. Claro que Deus sabe todas as coisas. Não é esse o mérito aqui da questão agora. Estamos falando de salvação. E, finalmente, a perseverança dos santos. Todos os eleitos, os galvinos e quem for eleito, vai perseverar até o fim. Mas por que isso? Porque na experiência, eu sempre digo isso, a doutrina é comprovada pela experiência. Na experiência, se verificava que muitas pessoas eleitas se desviavam da fé, se apostatavam. Então, ele colocou o seguinte, que quem for eleito vai perseverar até o fim. Essa pessoa vai ficar na comunhão até o final. Só que a experiência mostra que isso não acontece. É óbvio que muitas pessoas vão chegar até o final. É óbvio. Então, o Hermínio vem e diz, não, olha, os homens salvos podem sim perder a salvação, porque podem não perseverar até o fim. Então, aqui nós temos os pontos da Tulipe, os contrapontos de Hermínio. É óbvio que você vai encontrar argumentos para todas, para os cinco componentes da Tulipe, tanto para quem defende a visão calvinista, quanto para aqueles que defendem a visão arminiana. Vejam bem, são questões teológicas, são questões históricas, são questões relatadas em livros. O importante para nós é o que diz o texto bíblico. O importante para nós é, de fato, refletirmos sobre o que a palavra coloca, referente a tudo isso que foi colocado. E é exatamente isso que vai ser explorado agora, se não me engano, três ou quatro aulas seguintes, é indo a fundo em cada uma dessas doutrinas. Agora, para a nossa reflexão, eu trago aqui alguns versículos importantes, e que eu quero apresentar aqui alguns comentários. Então, Gênesis 3, quando acontece o fato de Caim reclamar com Deus, por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta dele, Caim? Então você pode ir lá, Gênesis 3, versículo 6. E o Senhor disse a Caim, Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Vejam aqui o texto bíblico. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Espera aí. Dentro de uma visão calvinista, Caim era um não eleito. Está certo? Ele era um não eleito. A oferta dele foi recusada. Só que o próprio Deus disse para Caim, Se você fizer bem, você não será aceito? Aí ele continua. E se não fizeres o bem, o pecado jaz a sua porta, e sobre ti é o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Está aqui, bem claro. Josué 24, 15. Olha que interessante. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, porém, porém, desculpa, eu não li porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ah, mas foi Josué que falou, ah, era outro contexto. Aqui foi dada uma oportunidade de escolher. Vamos agora que Samuel 21, 16, 2 Samuel 21, 16, De seus filhos, se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em Jibeá de Saúl, de Saúl, o eleito do Senhor. Então, o texto está dizendo, Saúl era eleito do Senhor. Saúl foi ungido por Samuel. Saúl, o texto de 2 Samuel 26, diz, o eleito do Senhor. Ele colocou um adjetivo ali, para adjetivo, eu estou falando Jibeá de Saúl, quem? O eleito do Senhor. Agora, em 1 Samuel 31, 4, que é onde tem toda a história que ele fez, no 2 Samuel ele faz uma alusão a isso, a Saúl. Ele diz, Então disse Saúl ao seu págino de armas, era o que cuidava do armamento dele, das lanças, dos apetreiros. Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu págino de armas não quis, porque tinha muito medo, temia muito. Então Saúl tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Saúl fez o que aqui? tirou a própria vida. Olha o final trágico de Saúl. Ele era eleito, mas não teve um final feliz, teve um final triste, se suicidou. Isso é para reflexão. As ideias para mostrar o que nós acreditamos serão colocadas nas aulas seguintes. Êxodo 32, vamos lá. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, está falando aqui, Moisés orando com o Senhor, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então Moisés pediu para Deus. Risca-me do teu livro que tens escrito. Deus responde para Moisés. Isso aqui é Deus falando. Então disse o Senhor a Moisés. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, é eleito? Não é eleito? Ah, mas se riscou porque não era eleito. Mas então estava no livro. Se foi riscado, estava no livro. Serve para reflexão aí. Isaías 45, 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel. Israel é o quê? Meu eleito. Israel foi eleito. Aí em João I, Evangelho de João, capítulo I, ele fala, ele repete isso da eleição Israel. Veio para o que era seu. Israel era do Senhor. Era o escolhido. Veio para ele. Mas os seus não receberam. Como é que pode? O eleito, meu eleito, não recebe, não aceitou. Então a graça aqui não foi irresistível. Ele reagiu. Ele disse, não, eu não quero. Aliás, Israel se rebelava constantemente contra o Senhor. Mas a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito bem. E o último versículo para a gente poder colocar como reflexão. Primeiro livro de Reis, 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, vejam bem. Possibilidade de seguir dois pensamentos. Possibilidade de escolha. Um é eleito e se mata. O outro é eleito e rejeita. Então tudo isso é importante para a nossa reflexão, para que você memorize isso, para que na continuidade das aulas você possa ter isso bem sedimentado e acompanhar as aulas seguintes do professor Martinez. Então aqui nós encerramos a aula 35. É uma introdução. É importante você pegar a parte da Tulipe, comparar aqueles pontos. Você pode pegar o PDF, depois estudar, comparar os cinco pontos, porque esses cinco pontos vão ser importantes agora em toda a sequência das aulas seguintes. Tá bom? Então a gente se vê na próxima segunda. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Um grande abraço. Um grande abraço.